É isso aí pessoal, eu quero fazer aqui uma demonstração para vocês, porque eu falei em um outro vídeo que ia mostrar essa mini inversora na prática, né? Eu apresentei ela para vocês e está aqui hoje eu saudando, isso aqui é uma grade de proteção de porta, nós estamos aqui com proteção também de janela e eu quero dizer que essa máquina é muito boa mesmo, né? Essa máquina aprovou, me apaixonei por essa máquina, essa é a bombose, a serralheira 250 ampere turbo bivolt, né? Então essa máquina aqui para quem quer fazer serviço doméstico e trabalhar também assim, para mim é uma máquina muito boa, gostei, me apaixonei cada vez mais por essa máquina e ela queima muito bem. Nós estamos hoje queimando o eletrodo 2,5 que é o serralheiro E-6013, é o 2,5, queima muito bem, queima o eletrodo também mais grosso de outras marcas e o nosso trabalho está aqui como vocês estão vendo, ó. Então, é excelente para esse trabalho, se eu tiver de comprar outra máquina hoje, uma inversora de solda, comprarei da mesma porque é muito bacana. Então é isso aí que eu queria apresentar para vocês, então estamos aí. Então pessoal, aí antigamente quando eu trabalhava alguns anos atrás com solda, era aquele tipo de máquina de solda, olha, isso é uma transformadora. E como as coisas evoluíram, evoluíram também no ramo da solda e hoje, olha só, essa inversora aqui, ela é menos que o meu palmo, olha, menos que o meu palmo. Olha só, ainda sobra dedo para cá. Então foi uma paixão à primeira vista, agora em 2023, estou apaixonado por ela e reativei novamente o desejo de trabalhar com metalúrgica, com serralheria. Então estamos aí, uma boa opção para você. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e nos ajude aí mais divulgar esses conteúdos para vocês. Um abraço.